Olá, meus amigos do Bloco de Generalidades. Eu estou aqui na Faculdade de Jornal da Rua, onde acabou de acontecer a Assembleia Geral do Sintax, que é o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e também dos Agentes Comunitários de Energia. Isso aqui, Direitos, Condutos e Lutas, nessa categoria eu falo com a Ilse Dennis, ela que é Diretora dos Sintax. E sobre a volta da insalubridade? Bem, o CidaxPE tem a postura de manter um diálogo aberto com as gestões das prefeituras dos municípios que atuam. E não foi diferente aqui em São Lourenço. A questão da insalubridade dos agentes de saúde daqui do município, a gente teve dois momentos, uma reunião com o secretário de administração, que está muito aberto ao diálogo, que facilitou também todo o processo de avanço, onde a gente alterou o artigo 9 da Lei Orgânica Municipal, estipulamos o percentual de 20% e um prazo de 180 dias após aprovação, para ser construída uma lei específica do adicional de insalubridade para todos os trabalhadores da categoria aqui no município. São Lourenço, está cumprindo o direito dos ACS e ACR? Bem, como todos os municípios, a gente encontra várias dificuldades. Tem a questão de EPI, que é assegurada aos trabalhadores, e aqui a gente está tendo uma dificuldade muito grande. A gente está com um momento marcado com uma secretária de saúde para estar fazendo essas cobranças diretamente, porque a gente entende que todos os municípios estejam passando por dificuldades, mas o trabalhador não pode passar o risco de estar contraindo doenças que podem ser evitadas simplesmente com o uso do EPI. Essa questão de fardamento material, de trabalho, de tendo e beleza, pode ser aqui também? Sim, faz parte da falta de reivindicação, não só aqui em São Lourenço, mas em todos os municípios que nós atuamos. Elegemos como prioridade, não só questão de dinheiro, mas o cuidado do trabalhador. Esse é o principal ponto, é a bandeira de Cidades P.E.L., o cuidado com a saúde do trabalhador, que é garantido através do uso do EPI no exercício da sua função. E sobre o piso nacional? O piso nacional da Lei nº 13.708, o Cidades P.E.L. lançou uma campanha de sensibilização aos prefeitos na ANUC, durante a posse da diretoria agora no dia 5, e está nessa luta nos municípios. Alguns municípios já cumpriram, através da intervenção do Sindacos IPR, já cumpriram o pagamento do piso, agora no fim de janeiro. E aí a luta continua em todos os municípios que nós atuamos, e atuamos também a nível federal com alguns representantes, eu, companheiro Jorge, também tenho companheira Alex, que é vice-presidente da Federação Nacional, e que a gente tem feito esse trabalho desde o ano passado, na luta pela construção da Lei do Real Justiça do Piso Nacional. Você falou em três pautas que eu achei interessante, que é direitos, conquistas, mas a luta, a categoria, de um modo geral, ela tem que estar sempre no meio, buscando os seus direitos, né? Cumprindo os seus deveres também. Sim, sim, com certeza. A gente é um sindicato que orienta com relação aos deveres da categoria, né? do agente de saúde e no Enemias. E também a luta continua, sempre vai continuar, porque a gente tem uma categoria atípica, e os nossos ganhos, os nossos avanços, é resultado de muita luta mesmo, né? É histórico isso. Ok. Eu quero agradecer a Iris Mendes, ela que é direitora do Sindicato de Pernambuco, o nosso querido que está filmando é o Saaz e Jorge, que também faz parte da direção, Arinaldo Rodrigues, para o blog Generalidades.